A Vila Toro, a esperança, é a aliança, é a união O amor está dentro de nós, na voz, na voz, no coração A Vila Toro, a esperança, é a aliança, é a união Juntos, vamos chegar, vamos mudar, vamos ter o céu A Vila Toro, a esperança, é a aliança, é a aliança A Vila Toro, a esperança, é a aliança, é a aliança, é a aliança A Vila Toro, a esperança, é a aliança, 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 é a al